Um homem morreu após o veículo que o mesmo conduzia sair da pista e bater contra um barranco nas margens da rodovia PR-182, na comunidade de Vila Nova em Realeza. Acidente este ocorrido às 16h20min desta terça-feira. Segundo populares, o motorista de um gol, Placas de Descanso Santa Catarina, identificado como Francisco Padilho Oliveira, 65 anos, seguia sentido Realeza Cascavel, quando possivelmente passou mal, saiu da pista e sofreu o acidente. Ele foi ejetado para fora do veículo com impacto. O SAMU foi acionado e os socorristas tentaram reanimar a vítima, mas ele não resistiu e morreu no local. Policiais rodoviários estaduais registraram a ocorrência e sinalizaram a pista no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Francisco estava residindo sozinho em uma casa na comunidade de São Roque em Realeza há poucos dias.